O Plano Nacional de Saneamento Básico aprovado pelo Governo Federal em 2013 estabeleceu metas para a universalização dos serviços até 2033 e previu os investimentos necessários, 15 bilhões de reais por ano do Governo Federal e mais 10 bilhões de estados e municípios. Mas os investimentos em saneamento estabelecidos no Plano Plurianual para os próximos 4 anos não ultrapassam 10 bilhões ao ano. A conclusão do senador Randolfe Rodrigues, relator da matéria, é de que as metas terão que ser revistas. Há uma completa inadequação do Plano Nacional de Saneamento Básico, primeiro com a realidade econômica do país e segundo com as metas que foram propostas. Eu considero que é decisivo no país nós tratarmos o Saneamento Básico como um direito tão essencial como é a educação e a saúde e rever a correta aplicação do Plano Nacional de Saneamento. Uma coisa é o plano, outra coisa é o projeto, outra coisa é a retórica e a outra coisa é a triste realidade que nós estamos vivendo no Brasil com relação à questão do saneamento básico. 90% dos nossos irmãos nortistas não têm saneamento básico, 70% dos nossos irmãos do Nordeste não têm saneamento básico, em consequência apenas 17% do Sudeste não têm saneamento básico. É preciso que a gente domine um pouco a nossa ansiedade, a nossa angústia, porque nós não vamos resolver aquilo que não foi tratado em 500 anos e em 20 anos.